Abertura Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só O que diz sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim meu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz Devalecer O que é impossível Deus do impossível Deus do impossível Abertura Quando tudo diz que não Não desistiu Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não tem Não desistiu Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz Devalecer Devalecer Deus do impossível 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 A CIDADE NO BRASIL